Fala rapaziada, Geração Gamer na parada e pra quem curte esse tipo de experimento, a gente já fez convocando só atacantes, também já fizemos convocando só goleiros pra Copa do Mundo e agora é a vez dos zagueiros. Vocês pediram e a gente vai convocar 23 zagueiros pra ver se o Brasil consegue ir longe ou de repente até o título. O Hexas será que vai vir com uma seleção só de zagueiros? Comenta aí embaixo que eu quero saber e aproveitem pra comentar também até onde, né? Se você acha que não será campeão, comente até onde você acha que o Brasil vai ou se de repente nem vai passar na fase de grupos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga no Instagram e deixa o likezão maroto ali. Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile. Sobamem rapaziada, nada de Neymar, nada de Perebinha, a lenda do nosso canal. A gente vai começar só com os zagueiraços e o Marquinhos é o primeiro dele, 89 de over. Mas temos aí o parceiro do Marquinhos, o Thiago Silva e os dois podem sim jogar na função original de zagueiro. Éder Militão, é claro, o zagueiraço do... Felipe Augusto tá jogando no Atlético de Madrid e a gente vai convocar assim como o Diego Carlos, que é um jogador do Aston Villa. Com 27 anos e 83 em over. Temos aí na lista 82 em over, o Gabriel Paulista. 30 anos, joga no Valência e também vamos pegar um que jogava pouco tempo no nosso futebol, né? Com a camisa do Santos. Mas agora no Benfica, Lucas Veríssimo, 82 de over também. Se liga no trio, Gabriel Magalhães tá no Arsenal, 81 em over, 23 anos. Vamos levar também o Luiz Felipe lá no futebol italiano pela Lazio. 23 anos também, bem jovem. E um jogador que eu confesso que eu não conhecia, mano. Juan Jesus Brazuca aí do Napoli também. O Dória que tá jogando no futebol mexicano e foi revelado aí pelo Botafogo, se eu não me engano. Veterenaço, veteranaço. O Dante jogou Copa de 2014, a de 2018 também. Eu acho que não, né? Ele tava só no 7x1 mesmo. Tá aí do Flamengo, o Davi Luiz, 79 em overall. Zagueiro Bremer, do Torino, da Itália. E também, cara, o Roger Ribanhes, 79, também joga no futebol italiano pela Roma. Também vamos pegar mais um, o Luan Pérez, ex-Santos, agora jogando no Olympique de Marsella, na França. Vamos dar uma olhada aqui no futebol brasileiro. Temos o Nino do Fluminense. O Lianco não tá no futebol brasileiro. Ele joga no Saltempton da Premier League lá na Inglaterra. Vamos levar também, assim como o jogador zaço do Corinthians, o jovem João Vitor. Tem o Miranda. Miranda joga no São Paulo, vai ser convocado de novo. Olhando aqui abaixo, podemos levar o Jardel. Esse jogador também não conheço. Então, mano, deve ser talvez até do Pet. A gente não leva ele, só o Miranda mesmo. Zagueiro do Bordeaux, o Marcelo. Ele tá convocado. Faltam só mais dois. Vamos levar o Jeromel do Grêmio, que tá disputando a Série B. E pra fechar, vamos levar o Murilo do Palmeiras, um grande zagueiro e jovem, 23 anos. Tá aí a nossa seleção convocada, os 23 zagueiros prontos pra começar a Copa do Mundo. Sorteio aleatório nos colocou com Emirados Árabes, Serra e Montenegro e Suécia. Mas Serra e Montenegro nem existe, né? Só Montenegro mesmo agora. E como sempre, eu adicionei todas as seleções que já foram campeãs do mundo. Vamos lá então pra esse grupo com Suécia, Montenegro, Emirados Árabes e o Braza. E como sempre, rapaziada, escalei nas posições onde cada jogador tem um overall mais alto. Exceto, né, os melhores zagueiros que temos na posição original, Marquinhos e Thiago Silva. O restante todos, cada um no seu melhor posicionamento, como é o caso do Davi Luiz. O único com 63 em over, como centro-avante. E tem bola rolando em velocidade aumentada. A estreia contra os Emirados Árabes Unidos. Acredito que na teoria é um dos, se não o pior time desse grupo. E aí a gente começa com uma finalização do Davi Luiz aos 32. É o nosso centro-avante. Só tivemos esse chute e o segundo tempo já tá acontecendo. Vamos ver se o Braza consegue reagir mais um pouco e quem sabe fazer 1x0 ali. Três pontos, né, cara? Vale de qualquer maneira. Vai acabar o jogo e não vai ter nada, hein? Fim de papo 0x0 com uma bola lá no ataque. Suécia venceu o Montenegro aí por uma goleada de 4x0. Realmente a seleção mais difícil aí pra gente se bater com eles, mano. Sei não. Bora lá, hein? Enfrentando agora a Montenegro. A gente precisa vencer de qualquer maneira que o último jogo é contra a Suécia. Lucas Veríssimo e Pedro Jeromel já finalizam. Mais nada de gol. Mais um chute agora é o Éder Militão. Segue 0x0 o primeiro tempo. Seleção tá mantendo a lógica, né? Uma defesa estável e o ataque agora funciona. Gol do centro. Controavante Davi Luiz aos 52. É tudo que a gente precisa. Pode acabar. O jogo tá acabando já, hein? E vai! Mais um gol no finalzinho, hein? Mais um gol do Braza no último lance da partida. E olha aí, mano. Olha o gol. O primeiro gol do Davi Luiz foi de cabeça nesse cruzamento do Éder Militão. E vamos último aí no último lance. Éder Militão que fez o gol. O passe do zagueiro João Vítor do Corinthians. Suécia empatou com o Emirados Árabes por 0x0. Então, mano, a gente pode empatar que a gente consegue a vaga? Ainda não. Já que Emirados Árabes, se golear Montenegro, eles nos tiram. Então a gente vai contra a Suécia precisando vencer pra garantir a vaga. Vamos lá, então. Bola tá rolando. O Brasil precisa. E o Davi Luiz aos 7 minutos. 1x0, mano. A gente tá batendo outro gol, Éder Militão. 13 minutos de partida. Tá 2x0 pro Braza. A gente consegue uma excelente vantagem aí na primeira etapa. O jogo tá rolando. Teve um chute agora da Suécia com o Gustavo... Opa! Mais um Bremer. Bremer coloca o terceiro do Brasil. Goleada pra cima da seleção que eu achei que a gente não venceria. Tínhamos sérios problemas. Mas não, cara. Era só na estreia aí que o Braza não fez gol. E a defesa segue 100%. Todo mundo zagueiro não passa nada. Literalmente. Vamos lá que tá acabando o jogo. Jeromel faz uma falta ali. Nada de mais do que isso. Substituições aí da Suécia e fim de papo. Brasil nas oitavas em primeiro no nosso grupo. Será quem que vamos encarar, mano? Será quem? Olha os grupos aí que avançaram. Brasil e Suécia no grupo D. No Edna, Marca e Holanda. No grupo F, Espanha e Uruguai. Croácia ficou de fora no saldo. No grupo G, Alemanha. Inglaterra deu a lógica. No H tem Itália e Portugal também no mesmo esquema. E olha a França e Eslovênia no grupo A. O Chile deu adeus. Grupo B, Suíça e Camarões. Grupo C, Bélgica e Argentina. E é isso aí, mano. É isso aí, cabuloso, né? Porque se liga. A gente vai enfrentar a Argentina nas oitavas de final. Se a gente passar, pegamos Suíça ou Eslovênia. Tem Espanha e Holanda, Itália, Inglaterra, Alemanha e Portugal. Dinamarca e Uruguai, Bélgica e Suécia. França e Camarões. Só vamos, rapaziada. A bola tá rolando, hein? O Brasil tem que mostrar que a defesa não toma gol na Copa inteira. Lucas Veríssimo ainda finaliza aos 17. Gol da Argentina. O primeiro gol que a gente toma na Copa. Gol aos 33 minutos. Vamos aí pra segunda etapa. E a gente precisa, de qualquer maneira, pelo menos empatar essa partida. E já tá rolando, hein? Vamos ver o que acontece. Chute ali do Depô aos dois do segundo tempo. Segue aí sem o Brasil finalizar na segunda etapa. O jogo vai acabando. O chute do Davi Luiz aos 75, mas a bola não entra. E o Brasil dá adeus, mano. Fim de papo com esse gol aí, ó. Se liga. Bola lá no cantinho. O Miranda não consegue pegar. A gente é eliminado nas oitavas de final. Ah, velho. Eu achei que a gente ia mais longe. E, afinal, a França levou de novo. Depois de conquistar em 2018, venceu em 2022. Dessa vez a Suíça por 2x1. Dinamarca com o terceiro lugar. Bateu a Itália no 4x1. A Argentina só veio pra atrapalhar, né, cara? Ela nos eliminou e foi eliminada pela Suíça nas quartas de final. Mas é isso aí, né, mano? O artilheiro dessa Copa foi o Benzema com seis ao lado do Memedi da Suíça. E o nosso melhor artilheiro foram dois, aliás. Éder Militão e Davi Luiz, ambos com dois gols marcados. Tamo junto e até a próxima. Querem uma de meio campistas também? Só falta essa, né? Comenta aí que eu faço também.